Se você quiser ser meu amigo Eu preciso mesmo de um irmão Mostre sua dor e seu sorriso Eu lhe contarei meu coração Quero sentir, posso falar Talvez eu possa ajudar Quando eu te olhar, te entender As coisas podem mudar Se você quiser ser meu amigo Eu preciso mesmo de um irmão Mostre sua dor e seu sorriso Eu lhe contarei meu coração Quero sentir, posso falar Talvez eu possa ajudar Quando eu te olhar, te entender Eu lhe contarei meu coração 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 Obrigado.